Vantem vem aqui na Expo Music 2013, com o Leandro aqui na Roland, agora a gente vai falar um pouco de placa de áudio, é isso? É isso aí, novidade dessa feira, a Studio Capture é uma interface com a maior quantidade de canais que a Roland já fez, né, via USB. Tem uma interface USB 2.0, qualidade superior, você tem 16 entradas, né, olha aqui, tem 12 entradas XLR, você pode plugar a sua bateria direto nela sem precisar de uma mesa de som. Uma outra facilidade é o AutoSense, é um recurso exclusivo da Roland, você pluga o instrumento, ativa o AutoSense e ela regula sozinha o nível de ganho pra você gravar. Então mesmo quem não tem aquela, aquele approach, aquela habilidade de gravação, uma interface dessa Roland, você pluga o instrumento, aperta o AutoSense e ela se autorregula, no nível ideal de gravação, sem distorcer, mas também sem perder, né, timbre. Então você tem ali conexões de saída também XLR, tem conexões independentes, você pode trabalhar com duas placas em cascata, totalizando 16 entradas em cada uma, vai a 32, tá? Tem a entrada MIDI, saída MIDI, coaxial e essa aí é a nossa Studio Capture, nossa maior interface. Temos também a Octa Capture, uma interface com 8 entradas e 8 saídas, é exatamente a metade da Studio Capture. A Octa também permite que você use mais de uma interface no mesmo computador, então se você quiser comprar 8 entradas agora e depois fazer um upgrade, você compra mais uma e trabalha em cascata. Isso facilita bastante. Também tem o AutoSense, aperta a bateria nela ali, conecta a bateria, aperta o AutoSense, manda o baterista ali tocar e ela automaticamente regula o ganho. Isso é muito interessante pra gravar bateria, gravar um acordeon, instrumentos que tem uma grande dinâmica, onde o técnico precisa ter um conhecimento. Então aqui não precisa. Seu conhecimento vai se limitar, mesmo a música, não precisa ficar sendo... A placa já ajuda você a fazer tudo. Precisa virar um cientista pra gravar hoje em dia. Maravilha. E tem uma menorzinha, que é a QuadSquete. A Quad é uma interface muito voltada pra quem quer fazer pequenas gravações, geralmente tecladistas, né, ou até mesmo locução, ou rádio, usar sintetizador virtual. Ela tem duas entradas e duas saídas, com dois presses de microfone, XLR e Combo Jack, você pode plugar um P10 ou um XLR. Tem uma entrada pra guitarra também, não precisa direct box, né, você pode espetar a guitarra, qualquer uma das interfaces, conecta a guitarra direto e sai tocando. A Dual Capture X, essa menor, essa aqui é o supra-sumo das interfaces, porque ela funciona com iPad. Então é uma mobilidade muito grande, você tem uma interface dessa e um programa desses de iPad. Hoje várias empresas estão desenvolvendo aplicativos para o tablet. Então é a única interface com dois presses da Roland que funciona com um tablet. O modelo Dual Capture MK2, também agora compatível com o tablet. Você espeta e ela se alimenta direto pelo tablet. Então tem várias opções de gravação, se você tem um estúdio que quer gravar uma banda incompleta, se você quer levar o seu iPad pra rua pra gravar, então várias opções que a Roland passa pra você. Exatamente, é solução pra todas as aplicações, desde um estúdio grande, onde grava uma bateria inteira, até mesmo uma situação ao vivo, né. Com duas estúdio Captures você captura até 32 canais. Você faz um DVD hoje em dia com essa quantidade de canais. Isso facilita a vida de muita gente e com essa ideia do sense que regula a dinâmica, enfim, não deixa distorcer, contribui bastante. Pra caramba, né. Você vai ter um aumento de qualidade na gravação, porque não tem distorção. E a facilidade e rapidez, né. Chega em um lugar, espeta a guitarra, auto sense, rec e sai gravando. Não tem aquela rodação de lâmpada, né. Tá bom. Maravilha, obrigado Leandro. Essa é a VAM TV na Expo Music 2013 aqui no estande da Roland. E a gente bom. E a VAM TV na Expo Music 2013 aqui no estande da Roland.